Olá, o programa em vista de hoje está muito legal. Nós vamos falar de empreendedorismo no mundo da moda. Se você quer saber e quer ter algumas ideias sobre casamentos, sobre eventos, não saia daí. Nós vamos falar com Ricardo Musolom. Já, já nós voltamos. Iniciamos, então, mais um programa em vista, aprendendo com quem faz. E hoje vamos falar de empreendedorismo no mundo da moda, com Ricardo Musolom, que é de Toledo, nascido no Paraná. Exatamente. E filhos aí da mamãe, uma baiana. Exatamente. E o papai é descendente de italiano. Exatamente. E estamos aqui, Ricardo. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, Ricardo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Bom, você está acompanhando o nosso programa também pelo Facebook, pelas redes sociais. Pode participar conosco, mandando aí seu WhatsApp no 981-420-208. Se você estiver assistindo fora do país, não esqueça, o código 11-981-420-208. Você fala conosco, você manda a sua sugestão, a sua crítica. E nós passamos, tentamos devolver para você aí com muita alegria. Ricardo, você, aos 16 anos, vai morar na capital do Paraná, e aí inicia já nessa época no mundo da moda, é isso? É, aquela coisa de querer sair do interior, que eu sou de Toledo, como você disse, aquele desejo de ir para a capital. E num convite muito inusitado, meu tio falou assim, eu não queria aprender a bordar vestidos de festa. Eu nem sabia o que era isso, mas para ir para a capital eu fui. Aí cheguei lá, dei a sorte, eu acho que o caminho da gente é trilhado por certas histórias interessantes, e aí acabei que eu comecei a trabalhar no ateliê de um estilista, e dei muito certo, gostei muito. E ali, de lá para cá, é só minha vida moda. Legal. Bom, mas a gente sempre aborda esse assunto aqui, a questão de sorte, a questão de estar preparado. A sorte vem para quem está preparado também, né? Você fez um curso, você fez curso de administração, modas, e se preparou também para receber essa sorte, não? É, esse lance de sorte, eu falei essa semana sobre isso até com o pessoal da minha empresa, que sorte, a definição é preparação com oportunidade, né? Surgiu a oportunidade, eu não estava preparado, mas na verdade teve ali, eu acho que mais uma descoberta. Eu descobri algo que eu nem imaginava, e gostei, depois eu fui fazer, fiz administração, para depois fazer moda, curiosamente. Mas assim, eu me descobri na moda. Muito bom. Bom, você tem a Musolon, que é a sua marca, né? Você tem lojas na cidade de Osasco, em São Paulo, na Baixada Santista. Tem na Baixada Santista. E tem aí uma também que está aí no forno para breve. É, está quase pronta, está saindo. É, aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, para atender um público que está bem longe. O intuito da nossa marca é assim, a gente trabalha com alta moda, que quando você fala alta moda, você fala noiva, todo mundo já imagina um valor agregado. A nossa rede de lojas, ela tem uma intenção, que a gente fala que é o quê? De democratizar a moda. É você poder se vestir bem, estar com o vestido dos sonhos, mas que ele não seja uma coisa muito onerosa, e nem muito distante. Então, o projeto da nossa empresa é abrir várias para que a gente esteja perto do cliente. E não para que o cliente tenha que vir até nós, né? Que às vezes é muito longe. Entendi. Mas olha, antes de nós abordarmos o assunto da sua loja, uma marca já conhecida aí no mercado de modas, mas eu queria saber, como nós procuramos sempre tirar aqui dos nossos entrevistados, é saber dos momentos iniciais, como é que foi lá, você no interior, né? Como é que foi aquele start, assim, você fala, poxa, eu gosto disso, você já disse, um convite de um tio para aprender a abordar e tal, mas saber se teve dificuldades aí nesse início de carreira, né? E como é que foi isso? Eu acho que, assim, teve o prazer inicial. Sabe quando você, para um menino ou para uma menina que descobre alguma coisa que ele gosta, então, assim, houve aquele instante de ficar maravilhado. Aí depois, quando você começa a sonhar em ter as suas coisas, porque, assim, eu estava maravilhado vendo outro estilista. Então, tudo parece muito fácil. Então, o primeiro instante foi de ficar maravilhado. Mas depois, lógico, começam a vir as dificuldades de você enfrentar, fazer o que é seu, botar seu nome no mercado, ficar tantos anos no mercado, né? Porque eu tenho muitos amigos que têm amor, paixão pela moda, mas que hoje já é hobby. Entendi. Por causa da dificuldade da moda, ele acabou indo para outros caminhos. Então, assim, são altos e baixos. Tem programas internacionais que usam uma frase que diz que na moda, um dia você está dentro, no outro você está fora. Você vê que surgem estilistas e desaparecem. Então, é um ramo, é um mercado difícil, é concorrido. Ele é muito glamorizado, o ramo da moda. Então, as faculdades de moda, que na minha época tinha só uma, hoje, não é difícil você achar uma faculdade de moda, inclusive no interior. Então, todos os anos a gente está recebendo, e com muita alegria, muita gente nova no mercado, com muita ideia. E o mercado de moda, eu não sei, alguns mercados não, mas a moda ela é assim. Você tem que todos os dias procurar estar, como o pessoal fala, antenado. Porque senão você fica ultrapassado. Porque quem está entrando é um menino ou uma menina, bem jovens, cheio de ideia. Então, haja ideia, haja criatividade. O melhor caminho que eu encontrei foi o quê? Trazendo esses jovens para junto da gente. Porque daí a gente dá um pouco de experiência, né, de quase 30 anos de história, e recebe muita coisa nova. É muito gostoso. Aquela que a gente chama, às vezes, brinca, né, piração, aquilo ali tem sempre um fundamento. Saiu da ideia de alguém. É muito interessante essa mistura. Sim, sim. Mas assim, a moda, ela, assim como qualquer outra área do empreendedorismo, ela requer, e aí é importante, né, porque a gente vai tentando, de todos os nossos entrevistados, tirar as coisas que são comuns aos empreendedores. O empreendedor, e eu estou vendo que, assim como qualquer outro ramo do conhecimento, de atuação profissional ou do conhecimento humano, requer aí muita persistência, muita perseverança, né? Sim, acreditar. É se informar, é se atualizar, mas o que eu acho que todos os ramos, né, esse é um programa de empreendedorismo, eu acho que tem muito do acreditar. E às vezes a gente acredita em coisa que não dá certo. Entendeu? A gente tem coleções. Coleção, às vezes a gente brinca que é tipo um CD, né, de música. Então a gente lança, ali tem vários modelos, e às vezes um modelo ele deslancha, todo mundo só quer aquele. Aí tem um modelo lá que não agradou muito. E de repente, um ou dois anos depois, a gente até ia tirar ele da grade e ele entra. Como uma música, como alguns lançamentos. Tem tantos projetos, né, que estão engavetados e que as pessoas ressuscitam, a moda tem disso também. Tá. Não é só, não é só inspiração. Eu acho que quando você fala piração, é aquela coisa da criação, e que não pode mesmo tolher do jovem, que dali muitas coisas legais saem. Mas depois da inspiração, depois da piração, tem a transpiração, né, que é o esforço, que é a perseverança em tudo que se faz, não? É, e essa inspiração, ela tem que vir. Tem gente que lança uma coleção, né, e fala... Eu sou questionado, sempre que eu estou conversando sobre moda. De onde você cria tanto? Eu falo... Eu não sei se eu crio, se eu envio. Eu acho que eu recebo. Eu, estou falando do Ricardo, tá? Outros estilistas, talvez sentados aqui, tendo o mesmo prazer que eu tenho de dar uma entrevista, vai falar diferente. Mas eu sou mais de receber a inspiração. Eu estou sempre atento ao que o cliente quer. Eu me dispo muito do que eu visto. Porque, assim, eu não faço roupa só pra mim, né? Eu faço um vestido de noiva, e as noivas, elas são muito particulares. Ela tem uma essência dela, ela tem uma ideia de casamento. E o noivo também. Então, a inspiração vem dele. O que a gente coloca é o profissionalismo. Então, assim, a noiva faz uma viagem. Aí eu vou ver. Bom, olha, querida, pro seu corpo, a melhor opção seria... Vamos manter a sua ideia, mas com certas dosagens. Mas ela é a inspiração. Tenho colegas que não. Eles trabalham numa outra linha, que é assim, cria e põe na arara pra vender. E aí é que eu acho que tem mais erros e acertos. Porque se você cria, mas o mercado não consome, aí não dá. Em outras palavras, você acaba muito conectado em tudo que está acontecendo. Na realidade, você faz uma leitura daquilo com a sua experiência e personaliza ali pra a sua cliente, pra que ela fique no sonho mesmo de noiva. Olha... É só pra mulher ou pro homem também você veste os dois? Não, nós temos... Eu vi... Toda a parte feminina sou eu quem faço. Então, eu faço a criação como equipe. Aí eu modelo a parte que é a modelagem. Mas aqui daí também vai virar uma aula de moda que você vai ficar confuso. Mas a parte... As senhoras lá de casa sabem do que eu estou falando. Eu faço molde de papel e eu corto. Aí eu tenho as minhas costureiras e bordadeiras que vêm me ajudando. Na parte masculina, eu já tenho rapazes que trabalham comigo, que são consultores. E de acordo com a conversa do que o mercado está procurando, a gente desenvolve. E aí eu tenho o que no Brasil a gente chama de facção. Não é criminosa. Que é aquele pessoal que a gente manda pra uma fábrica e faz pra nós. Ou seja, eu não sou um alfaiate. Eu não faço a parte masculina. Só desenvolvo. Muito bem. Bom, nós estamos vendo algumas imagens aqui que o Rômulo trouxe. Aliás, um abração pro Rômulo que está nos assistindo. Ele é o anjo da guarda. É o anjo da guarda, né? Ele prepara... Olha cada coisa bonita. Você quer falar alguma coisa sobre esses modelos? Então, esse daí você vê como são cores que são bastante extravagantes e que chocam um pouco quem está em casa. O primeiro rapaz que apareceu lá da cartola é mais uma capa de catálogo. É mais pra aquele cliente chegar e chamar atenção. Mas esses tons de azul e marsala, que é o avermelhado que apareceu antes, foi uma inspiração em clientes. Muita procura. Aí já é o gelo, tons claros pro dia. Já está indo pro grafite. Essa é uma roupa que eu gosto muito. Não tive a oportunidade de usar ainda, né? Porque ninguém me pediu em casamento. Mas quem sabe, fiz pra um sobrinho meu essa roupa, que casou em março. Então, assim, tudo isso foi inspiração de clientes. A gente tem que estar antenado ao que o cliente quer e, como eu te falei, adaptar pro biotipo dele e pra realidade dele. Olha, Ricardo, eu vendo esses modelos aí, eu já sou casado com a Maristela, minha esposa há 30 anos. Mas a hora que eu for casar de novo com ela, eu vou te procurar. Tá muito bacana, fica muito alinhado. E eu vou aproveitar, enquanto estão passando essas imagens bonitas, essas roupas especiais, nós vamos fazer... Os nossos telespectadores estão mandando perguntas aqui pelo WhatsApp e você também pode fazer isso no 981-420-208. Faça como a Ana Barros. Final do telefone, 21-98. Nesse tempo frio, o que podemos usar para mantermos a elegância no casamento sem passar frio? Esse é um grande dilema, não é? Nossa, Ana, isso aí é assim. Se a pessoa pegar um vestido de festa, ela vai na loja e vê algo com manga muito fechado, é algo que a gente... Eu não sei se é a palavra correta, mas assim, ela dá uma envelhecida, manga, essas peças fechadas. Pra quem não quer se fechar tanto, mesmo porque os ambientes são climatizados, né? Então é sempre interessante, uma pelerine, um e-sharp, uma estola. A estola é aquela feita de pele. No Brasil, é um país tropical, tem gente que questiona. Mas é uma maneira de proteger do frio, porque essa proteção é pra você ir do carro pro salão de festas, do carro pra igreja. Porque hoje, felizmente, os ambientes, na maioria, são climatizados. Então a pessoa não precisa botar uma roupa pensando num frio, exatamente. É mais uma proteção. Legal. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu tenho certeza que você está gostando do programa, tanto quanto eu, de fazer a entrevista. Não saia daí. Já, já a gente volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto